Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês em Copacabana um lindíssimo apartamento de 70 metros quadrados, totalmente reformado, tudo absolutamente novo, são dois quartos, dois banheiros, estamos na rua Siqueira Campos, na altura dos hospitais Copa Dora e Copa Star, faço acesso à estação do metrô, um ônibus, uma rua, faço acesso também à praia, na altura do posto 3, farto comércio, condução, serviços, uma maravilha, cheio de detalhes lindos, claro que eu mostro para vocês. Vamos lá, vamos começar com um salão que faz dois ambientes, pé direito é alto, você pode eventualmente no futuro fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda vai ficar uma altura maravilhosa. Temos um charmoso hall de entrada, muito legal para decorar, pisa em porcelanato, placas lacas, aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover aquela parede de lá para fazer a integração da sua cozinha com o salão, claro, sempre com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. E além dos dois ambientes da sala, você ainda tem o famoso cachimbo com o primeiro dos dois home offices que vou mostrar para vocês. Aqui nós temos uma vista muito interessante, estamos na rua Siqueira Campos de Fundos, com um recuo enorme, é para a rua Figueiredo Magalhães, inclusive ali vemos o L ponto do Copa Dora, é um recuo enorme em relação à rua, ficamos protegidos em relação a ruído de trânsito e temos charmosos coqueiros aqui para ornar. Legal, só mais um pouquinho desse cachimbo, primeiro dos dois quartos, está sendo utilizado atualmente como uma sala de home theater, mas dá um ótimo dormitório também, temos cortinas translúcidas, blackouts, cabeado para TV a cabo, área split para atender, acabei não mostrando, na sala tem também, depois eu mostro na hora que estivermos indo lá para a suíte. Notem que tem espaço para guarda-roupas e um bom espaço para colocar uma cama de casal. Aqui na circulação, para a esquerda, nós temos o banheiro social, ótimos armários tipo roupeiros até o teto e a suíte. Já vou mostrar a suíte para vocês, o dormitório é super espaçoso, temos uma Queen Plus, um pouco maior que uma Queen Size padrão, com duas mesas de cabeceira aqui para ilustrar. São ótimos e profundos armários embutidos de excelente madeira, são duas, quatro, cinco portas, aquelas do pé da cama de correr para facilitar, maleiros lá em cima, aqui nós temos aquele ar split sem vento, e o famoso cachimbo aqui da suíte, dá lugar ao segundo espaço de home office, mesmo visual da sala e do primeiro quarto, ali para os coqueiros. Banheiro da suíte, foi todo reformado, é super espaçoso, temos uma bela bancada em granito com a cuba oval sobreposta, torneira direcional em aço inox, espelho bisotado, iluminação especial para a bancada, ótimos e modernos armários móveis com rodinha para facilitar na hora de lavar o banheiro, o vaso com a duchinha higiênica instalada e o box nesse padrão escurecido, o aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda como deve ser, temos o chuveiro, o chuveirinho, prateleiro em vidro temperado, para produtos de banho, detalhe bonito das pastilhas, e vou aproveitar o espelho para dar aquele oi habitual para os senhores e senhoras proprietários de imóveis na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, Teresópolis e agora São Paulo, capital. Traga seu imóvel para a Vila Ipanema Imobiliária, agende a filmagem do vídeo de visita guiada, narrada, ajuda muito na hora de vender, na hora de alugar, evita visitas desnecessárias de curiosos e não tem qualquer custo extra. Vamos lá! Ok, voltando então à circulação, banheiro social também foi todo reformado, está muito bonito, detalhe das pastilhas, bancada em granito com a cuba oval grande, sobreposta, tonelada direcional em aço inox, espelhão bisotado, iluminação de bancada, aqui embaixo também são modernos armários de rodinha com três gavetões para facilitar na hora de lavar o banheiro, vaso com a duchinha higiênica, box nesse padrão escurecido, aquecimento da água a gás também, aquecedor está lá fora, conforme eu comentei. Janela trazendo ventilação e iluminação naturais. Chegando então à cozinha, notamos que ela está super planejada de ótimos e modernos armários, ela também foi toda reformada, temos uma linda bancada em granito, uns armários sob a bancada, aqui abaixo da bancada foi restaurado o armário original, madeira de verdade, ficou um nicho para micro-ondas, aqui em cima as portas são envidraçadas, detalhe legal dos azulejos hidráulicos, e aqui na bancada uma ótima cuba em aço inox, torneira direcional também em aço inox, piso em porcelanato, placas largas acompanha, espaço para fogão grande, dá para pôr até um semi-industrial se quiser, temos o depurador, espaço para geladeira grande, aqui temos uma side-by-side inversa enorme para ilustrar, espaço para máquina, área de serviço fica integrada com a cozinha, tem o suporte para secadora aqui em cima, se você não tiver uma nave seca, agora, abriu aqui e abriu lá na sala, faz uma corrente de ar maravilhosa, corrente, ventilação de bater porta, valorizo muito isso, e no alto verão faz toda a diferença, porta de correr para isolar, e essa é a parede que eu comentei com vocês, que eventualmente poderia ser removida para fazer a integração com o salão, aparentemente tem uma coluna aqui, mas dali para lá você consegue abrir com o auxílio de um profissional. Acabei não mostrando o ar condicionado, vamos dar uma voltinha então pelo prédio, vou mostrar o hall dos elevadores, que foram modernizados, portaria, são apenas quatro apartamentos por andar, dois de frente, dois de fundos, acesso às escadas, todos os halls de todos os andares com câmeras de segurança. Aqui na entrada do edifício, a portaria é revestida por charmosíssimos lambris nas paredes, temos o piso em mármore original da época, decorado, aqui originalmente devia ter o tapete vermelho, posto dos porteiros, e acesso aos dois elevadores, tanto social quanto de serviço. Elevador social foi todo reformado, está muito bonito, temos o piso em granito, todo revestido em aço escovado, com os detalhes espelhados, espelhão do chão ao teto, maquinário e botoeira modernizados, muito bem iluminado. Elevador de serviço, não fica atrás, ele só não tem o espelho, se trata de um elevador de serviço, então ele tem o piso em alumínio fresado, mesmo esquema, completamente modernizado, bem iluminado. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, e inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! Tchau!